Olha, um homem se feriu com uma máquina enquanto trabalhava numa obra hoje cedo aqui na Zona Oeste de Londrina. Você, meu amigo, que é pedreiro, ou mesmo você que trabalha aí assentando pisos, você que acabou de fazer uma obra, Maquita é uma marca, mas é que a gente conhece essa máquina pela marca mesmo, né? É aquela máquina que corta pisos. Agora, você imagina, pra uma máquina conseguir cortar um piso, imagina o poder de corte dela, né? O fato é que um trabalhador se machucou gravemente e o que mais preocupou foi que parece que o corte atingiu uma artéria. Gente, através de uma artéria, o cidadão pode perder todo o sangue do corpo e pode morrer ele mesmo. O repórter Vinícius Boganza foi até o local. Enche a tela. A Avenida do Sol, Zona Oeste da cidade de Londrina. Nesse momento, a gente está acompanhando o Corpo de Bombeiros fazendo um trabalho, porque um rapaz que estava fazendo uma obra nessa casa acabou se cortando com a Maquita. Foram cortes grandes na região das pernas, dos pés e também do braço. O Corpo de Bombeiros fez o trabalho e colocou já essas ataduras que vocês estão vendo pra conseguir estancar o sangue. Agora ele vai ser colocado na ambulância e levado para o hospital pra ser avaliado. A princípio, vai precisar receber vários pontos por conta disso. Um trabalho que ele estava fazendo com pisos, a Maquita acabou escapando, ele se cortou e agora precisou de atendimento. Geovaci Bento de Oliveira, de 48 anos, foi levado pra Santa Casa de Londrina sem risco de morte pra ser melhor avaliado. Ele teve vários cortes lacerantes, com ferida extensa, com lesão importante de pele, na região de perna e pé. Mesmo ele estando protegido com o calçado, a máquina, a serra acabou rompendo. Então, um desses ferimentos tem lesão de artéria. Então, é uma lesão importante. Agora, estamos aguardando o hospital que vai deslocar. Leva o sorte de não ter nenhuma amputação, nada mais grave, né, Edson? Sim, sem dúvida. De repente, essa própria artéria que rompeu, tivesse um rompimento mais importante, poderia até entrar, ter um choque devido à hemorragia. E também uma lesão de tendão, que o dele não mostra. Então, também, uma das partes só que ficou mais afetada, mas ele está tranquilo no momento.